Bom, pessoal, dica rápida aí de como fazer uma casquinha de ovo Eu fui colocando cascas de ovos aqui, um potinho de sorvete Encheu, até em cima eu apertei, encheu de novo, apertei, enchei de novo Então aqui foi mais ou menos uns um mês, dois meses aí juntando casca de ovo Coloquei, coloquei na panela, dei uma fervida, fervi com uns 15 minutinhos Fiz uma sujeirada, minha mulher brigou comigo, azar Mas depois de fervido, coloquei, escorri, deixei escorrer bem Coloquei aqui em cima, ela já mais ou menos quebradinha, molhada Coloquei no forno a 100 graus, depois subi até uns 130 mais ou menos E deixei ela até começar a querer pegar uma cor Deixa o pessoal olhar, ela está branca, mas ela não está branca, ela está começando A querer ficar com a corzinha Algumas já estão marrom Aí coloquei aqui para ela dar uma respirada Vou colocar num copo de plástico, alguma coisa E vou bater Com a parte aqui, de madeira Vou deixá-la num pó, vou colocar aqui de novo e vou dar mais uma aquecidinha nela Tudo no olho, não tem tempo, eu acho que ela ficou uns 20 minutinhos para ficar assim A 100 graus, 120 O pessoal tem que ficar olhando Lavar também, ela ferviu um pouquinho E é o que eu vou fazer agora, tá? Depois eu faço outro vídeo mostrando como é que ela ficou antes de colocar no forno Então pessoal, voltando, aquele monte Deu esse copo aí, ó Um copo de uns 500ml Ainda vai ser moído Quero só mostrar isso aqui Isso aqui é o da película que sai na fervura E na fervura eu tirei quase toda essa película Que saiu porque ela sobe Mas tem como passar a mão e retirar Isso aqui eu não dou Essa película vai para o lixo Tá, olha só Agora eu vou pegar Vou moer Vou colocar aqui de novo Vou dar mais uma fervida aí, uns 200 graus Para aí se tem alguma coisa de bactéria já matar Tá, olha só Vou dar a moeda aí Bem, pessoal Então Estou com o braço doendo já Porque eu não aguento mais Mas a película Tá feito Tá aí Agora vou dar mais um sustinho nele aqui no forno Aqui o forno já tá pré-aquecido Ficou muito bom Aí Beleza Tanto aí, pessoal Esse é o trabalho que a gente tem que ter de tempos em tempos O forno tá quente Então esse aqui já tá pelando já Forninho, o ar Vou botar Agora é a hora que a gente tem que cuidar bastante, pessoal O que? Agora é a hora que pode dar coisa errada pessoal, vou aqui olhar, de tempo em tempo vem aqui, dou uma sacudida, 2 minutos, só para dar mais um choque, está aí feito o critz com ovo, que eu costumo dar, talvez eu coloque também um pouquinho de papinha, talvez eu coloque um pouquinho de estrusada, de uma moída, no primeiro momento vai ser assim, acho que assim já vai ter uma aceitação muito boa, acho que não vou precisar colocar mais nada, tá pessoal, então está aí, é a dica, já tem um vídeo assim no canal, esse é um videozinho mais atualizado, só para colocar outro de tempos em tempos, grande abraço, obrigado a todos! Pessoal, para finalizar então, tá bem quente ainda, como é que ficou aí ó, mais 20 minutinhos de forno, essa vez é 180 graus, e está aí o grit, grit não, a casquinha de ovo aí moída, prontinho, vou dar agora que a bicharada muda, coloco uma unha, deixo, acabou, não reponho, isso aqui é um suplemento do grit, o grit em si já fornece tudo, isso aqui eu vou colocar agora na muda, uma unha, faz uma semana, se ainda tiver bicho na muda, coloco mais uma unha, mas isso aqui é uma coisa que eu vou colocar uma vez por mês, é só pessoal, salvo a época de postura, fêmeas na produção, fêmeas antes de começarem a botar, vão ganhar isso aqui, mas também não vão ganhar por muito tempo, isso aí é uma vez por semana, aliás, uma vez por mês, uma unha, uma vez por mês, no máximo duas, super vitamina, cálcio puro, pra quem que nem eu não gosta de dar vitaminas, não gosta de dar cálcio na água, tá aí o cálcio, quem quer pegar pega, quem não quer pegar não pega, tá pessoal, finalizando então aí, grande abraço, mais uma super dica aí do canal Rodrigo de Pô, quem puder se inscrever, compartilhar, curtir, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no whatsapp, compartilhar por tudo que é lugar, fazer esse vídeo chegar ao máximo de lugares possíveis, e também correr pro Instagram e se inscrever lá, tamo no Face, tamo no Instagram, tamo no Youtube, grande abraço, ótimo final de semana a todos, fui.